e colocar aqui uma coisa na tela aparece aí a tela Andrés no slide do curso não, eu não estou vendo também não agora sim tá certo rapaz, um dia a gente domina essas tecnologias porque realmente o que eu faço aqui, rapaz, é a coisa mais grosseira que possa existir eu coloco a tela, eu vejo a tela na frente do meu computador, mas aí eu perco de vista a minha própria imagem, né? então, se alguém quiser escrever alguma coisa rápida do tipo assim, caiu a ligação alguma coisa desse tipo, eu não vou ver bom, gente, boa tarde eu vou então só inverter aqui a tela, enquanto não então é isso, boa tarde a todos nós vamos hoje para a nossa quinta aula aqui no nosso curso eu quero antes de, digamos assim, de entrar na temática do curso propriamente dita, fazer uma pequena propaganda a pequena propaganda é que como parte das minhas atividades no programa de cientista residente, seja lá eu vou apresentar nesta sexta-feira na palestra sobre um tema que, como os físicos costumam dizer, um tema que é diagonal com o tema de história da ciência no Brasil diagonal no sentido de que tem pouca conexão o que eu tenho é esse daí palestra física quântica, um gigante com os pés de barra então essa palestra vai ser no dia 23, que é a sexta-feira, às quatro da tarde eu estou fazendo a propaganda e um pouco também estendendo o convite aos presentes é uma palestra para um público, alunos de física, professores de física é uma palestra para o público em geral, alunos da escola básica, o público em geral e a temática é um tema sobre o qual eu tenho investigado bastante como tema de história e de filosofia da ciência que é essa particularidade de nós termos uma folia científica das mais bem fundamentadas das mais bem corroboradas a física quântica hoje é praticamente a base da formação do físico um instrumento básico, a caixa de ferramentas de um físico hoje ele não pode dispensar a formação física quântica é uma área com imensas aplicações tudo que a gente comentou na aula passada sobre a física da Unicamp e que a gente vai comentar um pouco mais hoje é a aplicação da física quântica, é laser, é semicondutores, é circuito integrado, fibra ótica mas ao mesmo tempo é uma teoria sobre a qual uma boa parte dos físicos tem dúvidas sobre o bom fundamento dessa teoria cientista tem dúvidas sobre o bom fundamento da interpretação do modo adequado de se interpretar fisicamente o aparato matemático dessa teoria é isso que está concentrado no título um gigante com espéis de barro o título não é meu é de um físico, grande físico, Frank Lalloy eu quando falo do Frank Lalloy para alunos de físico costumo lembrar que ele é o autor de um livro que todo estudante da pós-graduação em física conhece que é o livro de mecânica quântica do Coenca Nuzi então eu sempre digo que o Frank Lalloy é o terceiro porque o livro é Coenca Nuzi, Lalloy e Dio ou Dio e Lalloy então ele escreveu um livro de um título muito provocativo, muito interessante o título em inglês é Do We really understand quantum mechanics a interrogação em algum momento do livro ele usa esse argumento que a TV quântica relembra a metáfora líquica do gigante que tem os pés de barro então é isso que eu vou falar na sexta-feira certamente não é uma palestra voltada a um público de físicos pesquisadores mas digamos que não é voltada no sentido de que muito possivelmente eu não falarei em novidades para esse público mas eu sei que alguns dos físicos podem se interessar pela palestra, eu não sei se o Roberto já está aí ainda em audiência é uma das possibilidades e a minha aproximação com a Unicamp se deu, com a física da Unicamp se deu no passado pelo canal do Roberto Martins que é de História da Ciência mas também pela aproximação muito forte inicialmente com Escobar depois eu lembro que as primeiras vezes que eu tive aí visitando o convidado pelo Escobar foi quando eu reencontrei o Anderson o Escobar tinha muito interesse nessa área de fundamentos assistentes bom, é esse aí o tema eu volto então para a gente começar a aula de hoje como vocês lembram a temática da aula de hoje é o período dos anos 70 para os anos 80 e eu fiz esse recorte que conflita um pouco com a história política do país porque eu deixei o período de 64 a 68 como parte do período que foi dos anos 60 aos anos 70 então na aula passada eu já avancei bastante no período de regime militar tudo que nós conversamos sobre a Unicamp a construção da Unicamp se deu já no período de regime militar a pedra fundamental da Unicamp é lançada em 66 embora a autorização legislativa para a criação da Unicamp fosse anterior a 64 mas efetivamente a Unicamp vira realidade na segunda metade dos anos 60 então estou dizendo isso para dizer que de certa maneira se eu tomar a categoria agora regime militar eu já vou achar um pouco na aula passada eu falei daquelas ambiguidades mas hoje eu quero fazer um recorte mais preciso do regime militar dos anos 70 para os anos 80 mas justamente ao fazer esse recorte eu tenho dificuldade eu tenho dificuldade de fazer algumas algumas pidas e vindas em relação aos anos 60 e mesmo uma pequena incursão depois de 1980 então eu estou aqui com o plano da aula hoje eu devo dizer que talvez essa aula seja o núcleo duro desse curso e o núcleo mais difícil de ser analisado e portanto o que eu quero com esse plano não é seguir uma ordem planológica eu quero fazer referência a tópicos que eu vou comentar então eu quero fazer um comentário geral sobre os quatro governos vocês vejam que eu coloquei em ordem invertida eu vou explicar ordem cronológica invertida eu comento depois porquê eu deixei de fora o governo Figueiredo que eu quero comentar na próxima aula mas eu coloquei tópicos que eu vou comentar que voltam para a década de 60 reforma universitária institucional e direcidas por revolução a gente vai ver que a CELF também eu coloquei tópicos que atravessam dos anos 60 para os anos 70 com uma repressão política e coloco alguns tópicos que são tipicamente dos anos 70 o governo Gás o retorno do posto Zé L, Rupert e Rogério Cisterio Leite eu quero falar da questão do IPA quero falar da física geofísica na UFBA e da engenharia elétrica na Federal do Paraíba e quero falar um pouquinho sobre a agronomia e a embrada os quatro últimos tópicos eles foram escolhidos digamos assim da maneira de uma maneira razoavelmente arbitrada em sentido até o governo Gáser eu vou fazer considerações gerais sobre o apoio o apoio à ciência e tecnologia nesse período entretanto eu preciso ilustrar essa discussão com alguns casos concretos o problema é que o apoio à ciência e tecnologia no período do regime militar foi de tal ordem que é difícil selecionar o número de casos porque parte incluindo o apoio à ciência e tecnologia no período do regime militar ela se mostra com o apoio à engenharia e com a realização de grandes projetos então por exemplo um dos livros que eu vou utilizar bastante digamos assim eu tenho utilizado no curso e hoje eu vou comentar com mais detalhes o livro do Chez Botanyama o prelúdio para uma história a contracapa do livro não sei se vocês conseguem ver aí é uma foto do metrô de São Paulo que quando é inaugurado em 75 ou 76 é uma grande obra claro que é uma obra que demanda tecnologia demanda ciência aplicada eu quero dizer assim eu não vou falar por exemplo sobre a engenharia civil não vou falar sobre a área de transportes o tópico do desenvolvimento da engenharia civil no período do regime militar seria um território imenso a ser explorado eu não vou falar da indústria aeronáutica do CTA então eu deliberadamente eu fiz recortes desse ano eu não vou falar da corte por exemplo só pra gente ter uma ideia o outro livro que eu uso muito aqui do curso pra organizar o curso é o livro do Schwarzman um espaço pra ciência no Schwarzman o último capítulo ele dedica o último capítulo que eles chamam salto o grande salto para frente ele organiza o capítulo pra contar dois casos o caso da Unicamp e o caso da COP do Rio de Janeiro e a mensagem que ele quer passar da ideia de um avanço rápido na ciência e tecnologia na década de 70 ele conta falando desses dois casos veja que a Unicamp eu já comentei aqui na aula passada vou voltar a comentar mas eu não falei nada e não vou falar em detalhes sobre a COP então eu estou querendo ilustrar pra vocês que portanto os últimos quatro itens tem um elemento de reporte arbitrário parte da arbitrariedade é porque são tópicos que eu conheço melhor eu já pesquisei mais e outros tópicos são tópicos que nos últimos tempos tem chamado muita tem chamado a minha atenção de maneira muito particular então portanto eu queria de certa maneira me justificar e pedir desculpas a vocês que esses quatro últimos itens que eles têm por exemplo mesmo falando da física eu não vou falar na área da física do Rio Grande do Sul que na década de 70 vai terminar se afirmando que ele é um dos grandes colos da pesquisa em física no Brasil então é isso é um plano que volta a dizer não serve uma ordem cronológica bem organizada na verdade é uma organização mais de tópicos é uma coisa mais temática mas eu quero começar a minha apresentação aqui desafiando uma certa visão que as pessoas têm quando falam do apoio da ciência a ciência e tecnologia no período do regime militar por vezes eu gosto de dividir o público que pensa sobre a história da ciência no Brasil no século XX e o público que pensa os autores que pensam sobre a história da ciência no Brasil no século XX na segunda metade no período do regime militar eu às vezes gosto de dividir em algumas categorias quando eu comecei a pesquisar sobre isso aí na altura e venda atrás você tem um público que cai no que sendo de armadilha da dupla memória dupla memória e uma memória dupla mas esquizofrênica uma parte não dialoga com a outra e eu até comentava com o Guilherme aqui antes de começar a aula o que é essa dupla memória se você reunir físicos para fazer agora uma homenagem a Leite López eles vão falar de que Leite López foi caçado Leite López foi proibido e tudo mais ninguém vai falar do apoio a ciência e tecnologia do período que Leite López foi caçado por outro lado se você reunir agora a física para falar da importância de CNPT eles vão lembrar que o CNPT foi muito importante que o general façanha apoiou o CNPT que o Maurício fechou foi cientista que apoiou o CNPT eles vão lembrar da gestão do Redion e não vão conectar de que esse apoio que a gente toma como referência da ação do CNPT de 68 para frente ou então o tempo do coceiro e não vão comentar de que nesse período em que nós estamos falando de uma memória do CNPT que a gente quer defender foi o mesmo período em que ocorreram as caçações as prisões as torturas então portanto esse é o primeiro público e esse público eu ainda que compreenda isso até porque são traumas muito recentes na história do Brasil mas como objeto de conhecimento histórico essa dupla memória não pode persistir ela tem que ser superada ela tem que ser criticada quando eu comecei a mexer com essas coisas eu li muito os trabalhos de um autor que é aí professor do ONU Tempo Marcelo de Blitz porque o Marcelo fez algo semelhante ao lidar com a cultura as análises que ele faz por exemplo sobre o papel da Embra Filme mostram exatamente isso a época do pico da censura e o governo apoiando a indústria em certo tipo de indústria cinematográfica então eu me inspirei em trabalhos como esse ou seja eu me inspirei também é uma referência que para mim foi muito importante ao entender a frase que o Mark Bloch esse historiador francês ele diz lá no Apolo do Dia da História ele diz que entre o compreender e o julgar o dever do historiador está na primeira hipótese o desafio é compreender é que isso tudo é muito difícil se você está falando do período de pessoas que foram vitimadas nós o desafio de compreender é um desafio também feito por pessoas por historiadores que têm sensibilidades sensibilidades humanas sensibilidades e solidariedade com aqueles que foram vítimas do regime militar mas o grande desafio é compreender essa digamos assim essa eu vou chamar provisoriamente de dupla face do regime militar então lidar com essa dupla face é um grande desafio então ainda na categoria dos autores que buscam vencer essa digamos assim essa dupla face essa dupla memória alguns fazem isso de maneira literariamente jornalisticamente mais do que outros fazem fazem mas não fazem com a realidade da escrita então eu estava comentando com o Guilherme que o livro do Seuze Motoyama ele é um dos livros que ele o Seuze Motoyama tem o mérito de ele buscar mostrar de que foi um regime só não foram dois regimes mas foram duas épocas históricas distintas mas o modo como o Motoyama apresenta isso é de que é um modo formal então eu vou citar aqui uma frase do Seuze Motoyama quando ele está encerrando o capítulo sobre a ciência no regime militar ele diz assim os militares haviam feito PCSS aí ele diz assim isso porque a despeito de auxiliações eles os militares haviam investido na área mais que qualquer governo civil para o bem ou para o mal esse mérito ninguém poderia lixo de trair os caminhos da história são pois inexoravelmente dialéticos e eu brincava com o Guilherme que ele dizia assim a pobre da dialética teve que ser enfiada nessa frase que o Motoyama com o dever de consciência de historiador está certo em que ele acabou de escrever um capítulo em que ele mostra a força do apoio à ciência e tecnologia mas ele tem que chamar a atenção de que também nessa época nós tivemos percepções outros autores lidam com isso e eu estava de maneira de mais sei lá na falta de expressão melhor mais elegante então eu estava fazendo um elogio ao Guilherme porque o Guilherme escreveu esse livro se vocês conseguem ver aqui o Massa Crítica eu vou fazer um livro publicado no ano passado pela Unicamp é Massa Crítica Unicamp e a origem do povo de tecnologia de Campinas é um livro muito bom sobre vários aspectos e eu vou comentar mais sobre esse livro mais adiante aqui na aula mas uma das coisas que o Guilherme faz com mais fria e eu perguntei a ele qual era a formação dele ele é de jornalismo de jornalismo e eu brinquei com ele e eu disse Guilherme você sabe que os historiadores em geral eles morrem de inveja de jornalismo porque os jornalistas sabem o historiador ele se esforça para aprender a escrever então como é que o Guilherme lidou com essa essa dupla memória o livro é sobre um caso de sucesso talvez um dos mais expressivos casos de sucesso da política de ciência e tecnologia do período de regime militar que é a constituição do palco tecnológico de Campinas em torno da Unicamp mas o Guilherme não evita quando ele a estratégia dele é ele fala de um personagem ele diz que o personagem como é que alguém conheceu alguém então aquelas coisas que eu falei aqui do 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 guilherme guilherme diz isso é quando ele fala do cara que era o presidente de uma dessas empresas tecnológicas a que era a empresa de produção que era o Brigadeiro Burnier eu confesso quando eu vi o nome do Brigadeiro Burnier eu fiquei apreensivo e não vai dizer quem foi o Brigadeiro Burnier mas aí o Guilherme continua e lembra a história do Brigadeiro Burnier que foi golpista de 59 contra o Juscelino Pulishec e a pessoa que ele foi considerado o principal responsável do que terminou não acontecendo mas teria sido das ações mais trágicas do regime militar que foi na altura de 68 setores da linha dura na tentativa de forçar o governo Costa Silva a endurecer os paraquedistas do Rio de Janeiro bolaram um plano para sequestrar um certo número de lideranças políticas de autorização e jogar em alto mar e explodir o vasômetro do Rio de Janeiro e esse projeto não foi adiante entre outras coisas porque um desses aviadores um desses paraquedistas que o seu nome é Brigadeiro Sérgio Macato acho que era esse que era um deles foi para as autoridades superiores e enfim, voltando aqui à história o Guilherme, então, ele fala do personagem e a estratégia dele foi importante em curso no livro, ele escreveu um capítulo sobre a repressão no campo e outro capítulo sobre a força da ciência e da tecnologia no campo o livro é sobre o caso de sucesso do Parque de Ciência e Tecnologia de Campinas mas ao longo do capítulo ele vai falando do personagem, vai falando dos incidentes e ao falar disso, ele transmite para o leitor a ideia da complexidade do ambiente político da época é esse que eu fiz o problema bom, então, feito isso, portanto, tendo dito que a gente tem essa dupla memória sobre o período do regime militar, muito do respeito à operação de tecnologia dupla memória essa que prefira ser superada dupla memória essa que um autor com um motorigama que o Guilherme enfrenta, que o Guilherme enfrenta, que eu tenho enfrentado, tá certo? eu quero dizer que existe uma segunda ideia recebida que eu queria criticar aqui também nesse curso a segunda ideia recebida é um pouco assim o êxito do apoio à ciência e tecnologia é, no período do regime militar, é dedicado quase integralmente ao presidente Geisel, general Ernesto Geisel e ao seu ministro do planejamento, o Reino Veloso na continuidade aqui do curso vocês vão ver que essa visão recebida eu tenho um colega, por exemplo e quando soube que eu estava estudando as coisas nesse período ele escreveu, um colega, um filho, né eu soube que você vai falar sobre o Rei Veloso eu disse, claro, eu vou falar sobre o Rei Veloso então, por menos, o Rei Veloso ele é visto como uma espécie assim do herói o herói da área da ciência e tecnologia eu não quero retirar essa aula de herói nem de um gestor que compreendeu a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico do país ao contrário, eu vou reforçar isso e vocês vão ver mas eu quero desafiar a ideia de que o apoio à ciência e tecnologia veio eminentemente no governo Geisel e eu quero, portanto, me aproximar de alguma coisa que tem mais sintonia com os historiadores da economia quando as pessoas que lidam com a história econômica usam, na verdade, um conceito que é o conceito do período do desenvolvimento para dar conta de um grande ciclo na política brasileira na história brasileira que vem de 1930 e vai praticamente até em 1990 parecendo o colo de mim portanto, eu quero mostrar que existiram elementos de continuidade importantes e quando eu estava preparando essa aula eu quero te agradecer a um rapaz que trabalhou comigo nós estamos voltando a trabalhar agora que eu usei do arito, sinceramente porque a minha memória é muito ruim para datas de nomes e que é ruim para um historiador e do domingo para cá eu tirei o Eduardo para a tranquilidade dele para checar algumas informações algumas datas que eu vou usar aqui na minha apresentação então, eu começo, portanto desafiando a ideia de que o período áudio tenha sido do governo Básio ou que o período do governo Básio tenha sido digamos assim, um ponto fora da curva ou tenha sido algo sem correlação com o que aconteceu no período anterior e eu vou fazer isso da maneira mais simples mais rastaquera que vocês possam imaginar eu quero fazer uma pequena linha do tempo fazendo a tona, selecionando alguns episódios que todos nós reconhecemos que foram episódios marcantes para a consolidação da pesquisa e ciência e tecnologia no Brasil depois de 64 e aí a gente vai ver que quando você põe essa linha do tempo a distinção forte do gás ou para o Médicos ou do gás ou para o Costa Silva ou do gás ou para o Castelo Branco ela tem nuances que preferiam chegar a ver em casa então, a linha do tempo eu vou passar rapidamente só citando logo depois de 64 presidência ainda Castelo Branco o BNDE cria o Fintech o autor desse jeito do BNDE é um técnico do BNDE que era o Pelúcio Jair Lúcio Ferreira e basicamente a ideia do Fintech era silenciar a formação particularmente a formação pós-graduada em áreas como engenharia físico e química que eram consideradas pelo BNDE aquela época de final de 63 início de 64 como gargalos para o desenvolvimento econômico do país já vinha atravessando desde a década de 50 desenvolvimento industrial mas com uma nova carência de quadros técnicos qualificados isso é que é o Fintech o autor dessa ideia ele diz em um livreto escrito por Ferrari se eu não me lembro o autor é esse Ferrari ele diz que para ele chegar a ideia do Fintech um dos interlocutores com quem ele conversou bastante no final de 63 início de 64 foi José Leite Lopes o que eu acho um deprimido muito interessante porque de um lado mostra elementos de continuidade entre a política de apoio a ciência e tecnologia que virá depois de 64 e o que era a política de apoio a ciência e tecnologia antes de 64 que as suas necessidades na figura do Leite Lopes além desse grande síndrome aliás eu falei pouco sobre a figura do Leite Lopes o Leite Lopes foi também uma grande liderança da política científica brasileira mas esse diálogo mostra também o tipo de tragédia que vai se implantar na sociedade brasileira porque a circunstância de volta de 64 vão o regime de 64 essas circunstâncias não vai dar ao Zeta Lúcio adquirir uma enorme projeção como gestor e o Leite Lopes vai marchar para o exílio em 8 de março de 65 portanto ainda na presidência do Castelo Branco é criado o que na história da FINEP se chama OFINEP ou seja é criado um fundo enquanto que aqui há uma confusão o FITEC era especificamente para formar engenheiros físicos e químicos enquanto que esse fundo de financiamento de estudos e projetos e problemas que convenciam a chamar OFINEP era para financiar os estudos de projetos em várias áreas mas particularmente engenharia civil mas particularmente a intenção não era tanto de formar pessoas mas financiar os estudos de projetos que o Brasil precisava e que as empresas brasileiras e que empresas estrangeiras precisavam vou dar um exemplo de um tópico que a gente não vai tratar aqui mas por exemplo usina de Itaipu a fase de projeto foi feita por empresas estrangeiras que ganharam o financiamento então você tinha por tempo esse desafio do financiamento a fase da construção aí as empresas brasileiras entraram isso em 65 o parecer Sucupira já fiz referência eu parecer que institucionaliza a pós-graduação eu parecer de 3 de dezembro de 65 esses cursos de pós-graduação não estavam institucionalizados até essa data esses três grandes tópicos estão no âmbito do governo Castelo Branco os três tópicos seguintes estão no âmbito do governo Castelo Branco a criação da FINEP julho de 67 aqui agora a FINEP ou seja uma autarquia separada depois acontecer transformações institucionais mas essa autarquia separada essa autarquia vai ser chamada de financiadora de estudos de projetos e é essa empresa pública que hoje a gente conhece vinculada então ao Ministério do Conlegamento residência pós-sívio a reforma universitária nós já comentamos bastante na aula passada a reforma universitária ela tem extensão do tempo que ela vem com uma demanda diante de 64 as demandas particularmente dos estudantes era a grande bandeira da UNI em 62 em 63 a reforma universitária em 60 em 61 e ela vai até de 69 a 70 que teve de ser implantada ou que foi possível de ser implantada da reforma universitária foi implantada algumas universidades implantadas mas outras não tem mas nesse período aí que pobre talvez seríamos o marco decisivo é a legislação de novembro de 68 assinada pelo presidente pós-sívio e aprovado pelo Congresso e o último tópico ainda da presidência pós-silva é o ato que cria o FNDCT esse FNDCT que todos nós sabemos o quão importante tem sido a batalha que vai ser travada nos 50 anos que segue a criação do FNDCT eu falo 50 anos porque é exatamente isso 70 a 2020 são 50 anos de brilho pelo fortalecimento do FNDCT aliás a história do FNDCT se vem sem capítulo da nossa história aqui uma curiosidade para você ver a complexidade da história o FNDCT ele é assinado esse decreto 719 em 31 de junho de 68 então é antes de pós-sívio ter esse ataque de isquemia que vai impossibilitar a continuidade de uma presidência mas é depois do ato número 5 e o decreto lei está lá na abertura está dito que ele está emitindo o decreto lei baseado no ato número 5 portanto só essa linha do tempo ela é suficiente para nos mostrar um certo certos elementos de continuidade que vem do governo Castelo Branco passa pelo Porto Silva e vão chegar ao mérito de cidade mas alguns elementos de continuidade de ideias que vinham de antes inclusive 64 aqui eu vou ser menos detalhado na linha do tempo em datas é só pegar os grandes momentos para dizer eu quero voltar um pouco para dizer que há uma doença importante de ser traduzida aqui que é o Castelo Branco e o Porto Silva e é uma nuance no seguinte sentido ainda que nos discursos iniciais do Castelo Branco apareçam referências importantes à ciência e tecnologia que é um instrumento de desenvolvimento econômico do país na prática o governo Castelo Branco vai desenvolver uma política de pouca valorização pouca atenção à ciência e tecnologia claro que nós estamos vendo aqui três itens que são poucas feitas durante esse período do governo Castelo Branco mas as medidas não tiveram desdobramento tão tão imediato no âmbito do governo Castelo Branco e as razões para isso estão ligadas ao que eu passo adiante agora eu meço o linho do tempo com alguma consideração sobre políticas econômicas adotadas na época e aí eu diria que grosso modo nós podemos dizer que nós tivemos uma política econômica no governo Castelo Branco e uma outra política econômica com as suas variantes do período constitucional até o período do Brasil então no período Castelo Branco todo o foco estava na controle da inflação e não houve a busca sistemática de desenvolvimento econômico nesse contexto da política econômica nós temos pérolas como essa eu agradeço ao livro do motorema que chamou atenção dessa pérola que está lá no programa de ação econômica do governo para o breto 64 e 67 aqui é a cabeça de rotavos milhões é a ideia de que é preciso atrair empresas multinacionais para o Brasil e é preciso atrair empresas multinacionais porque essas empresas importadoras de conhecimento tecnológico e essa frase que é fenomenal como expressão de uma ideologia de uma mentalidade da essas empresas importadoras de maior conhecimento tecnológico para o país de distentes substanciais de pesquisa então é essa mentalidade do governo de Castelo Branco e por isso você vê que não há um ímpeto da consciência de tecnologia no governo de Castelo Branco entretanto para a gente ver que as coisas não são tão claras escuras e tópico que eu não vou desenvolver aqui e quero somente mencionar é que dentre os militares desde a década de 50 vencemos as palavras nas quais termos a doutrina ou as ideias do que depois se chamou de Brasil Potência ou a doutrina da chamada Segurança Nacional e alguns dos autores são conhecidos nossos e aqui já conhecem aqui o outro é bastante conhecido na política brasileira o mundo de costruz cima portanto as ideias de que a ciência e tecnologia tem um papel no esforço relacionado ao Brasil Potência a noção de Brasil Potência e a doutrina de segurança nacional essas ideias estão lá presentes em pensamento escolas espécie do branco até 2064 o próprio Castelo Branco tem considerado um de intelectuales para chamada Torbone é só o segmento é de alta patente que eram mais intelectualizados o pensamento que já está na escola ele pode viver sem quadrado dentro do pensamento o desenvolvimento na economia brasileira o desenvolvimento com um viés anticomunista com um viés anticomunista no contexto da guerra fria com uma internação antidemocrática, mas desenvolvimento certamente não é o desenvolvimento do processo frutado mas é desenvolvimento portanto eu quero dizer com isso que o governo de Castelo Branco ele tem uma certa ambiguidade portanto entre essas ideias, essas doutrinas que tinham sido gestadas na escola do sistema de guerra e a política econômica que ele termina adotando e entre uma coisa e outra prevalece no governo de Castelo Branco a orientação da política econômica se destimando por completo apoio, dinheiro para a gestão econômica e, desculpem-se, é que já no governo Costa e Silva aqui nós temos que registrar que nós temos uma mudança de mentalidade de certa maneira, aquelas ideias que tinham sendo gestadas na escola do sistema de guerra elas emergem dentro do plano de governo o documento básico é esse, é o 67 que é o Programa Estratégico do Desenvolvimento quando Costa e Silva então abandona o plano de desenvolvimento que tinha sido concebido no governo de Castelo Branco e formula um outro plano do qual pesquisa aparece nesse Programa Estratégico do Desenvolvimento como a oitava área estratégica aparece pessoalmente como instrumento para acelerar o desenvolvimento eu vou me defender mais ao governo Costa e Silva esse governo marcado por toda essa ambiguidade eu não conheço suficientemente a história política do perigo para subscrever o que eu vou afirmar aqui agora mas alguns observadores, alguns observadores afirmam que o próprio Costa e Silva tinha de fato a aspiração de voltar a uma certa normalidade democrática mas, Costa e Silva, no final da história longe desse retorno a uma certa normalidade democrática o governo Costa e Silva é o governo que editou o ato institucional número 5 em 13 de 1868 de todo modo, no que diz respeito à política de ciência e tecnologia se alguém tiver introduzido um corte forte esse corte não pode ser introduzido de México e Geisel para frente que está colocando Castelo Branco e Costa e Silva no mesmo estado efetivamente, do ponto de vista da valorização da área da ciência e tecnologia algum corte que tem que ser introduzido entre o governo Costa e o governo Costa e Silva bom, o governo Mexe é um governo que é claramente de apoio vai desenvolver claramente o NMA na pola área da ciência e tecnologia é um governo que vai ter o primeiro depois se chama o primeiro Plano Básico do Revolvimento Científico e Tecnológico ele já vai ter o rei geloso na cadeira ministerial esse documento que eu estou fazendo referência é um documento de 1970 é um documento de metas em que a ciência e tecnologia aparecem em destaque no Revolvimento Científico e na formulação disso a gente vai ver aqui mais adiante um pequeno detalhe do METS que dá a ciência e tecnologia nós temos o testemunho mas não temos evidências documentais de que há um censo de atração do Sérgio Porto para o Brasil o retorno do Sérgio Porto para o Brasil teria respondido em última instância a uma vontade do presidente Mexe volta a esse assunto daqui a pouco e finalmente o governo Gáser nós tivemos o segundo Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnologia e a gente vai ver aqui por alguns elementos que não tem dúvida de que o governo Brasil no conjunto dos governos militares ele de fato é um ponto alto no apoio à ciência e tecnologia mas eu quero voltar para afirmar problemas que durem respeito eu queria alguma coisa aqui deixa eu ver se eu volto eu quero voltar para colocar alguns elementos de política econômica e alguns elementos da própria economia para balizar um pouco o que acontece durante esses governos o governo costitivo é o governo que ele efetivamente tem um esforço muito voltado para o desenvolvimento mais claro mas também é o governo que se beneficia de um crescimento da economia brasileira e em particular de uma economia que começa a ser ligada por empréstimos captados no exterior é um período de grande liquidez do mercado internacional e o governo costitivo começa de grande a cena andar nessa direção de modo que os índices de crescimento do que mais caro vai ser chamado do milagre brasileiro esses índices já começam a aparecer em 68, 69 em particular e o governo mede-se nos quatro anos seguintes é um governo que vai, digamos assim mais se beneficiar desse crescimento econômico crescimento da economia era um crescimento de 11% ao ano é um crescimento da economia relacionado a duas características importantes o crescimento com forte exclusão social sobre isso em algum escambio aqui no curso mas nessa época a famosa frase do Delfino primeira que o bolo cresce até depois repartiu o bolo e um governo fortemente dependente de novo dos investimentos dos empréstimos estados é um governo que no final o seu governo ele enfrenta o primeiro choque do preço de petróleo 73 e mais esse choque do preço de petróleo vai ser enfrentado pelo governo seguido pelo governo ainda com mais empréstimas embora o governo vai o governo diferentemente do governo médio e diferentemente do governo anterior tenha tido um foco muito preciso na ideia de que para atravessar a crise que era de natureza internacional mas também na cabeça do Brasil para assegurar a estabilidade social e política ao regime lembre-se que é um governo que começa a ensaiar a distensão política esse governo ele guia a necessidade de ter um desenvolvimento que equacionasse de alguma maneira problemas nos presentes na sociedade brasileira e ele faz isso é mas faz isso aprofundando os empréstimos no exterior o final do governo vai já tem a missão 78 para 79 79 já é o governo seguinte eu vou tratar melhorar a próxima aula o governo nós teremos a segunda crise de petróleo do choque de preço de petróleo E aí é o problema da dependência do Brasil em relação ao financiamento externo vai ficar absolutamente crítico, estamparado, vai levar no âmbito do governo a medidas absolutamente extremadas, inclusive com o recurso do Brasil ao SMI, ao Fundo Monetário Internacional. Então, esse aqui é o cenário da linha do tempo que eu quero apresentar. Portanto, é uma linha de tempo que eu diria que ela é muito mais complexa do que a ideia de que o apoio à ciência e tecnologia durante a região militar foi coisa do revelou e do presidente Geisel. Não tenho dúvida do papel que cada um teve individualmente nesse processo. É preciso dizer também que nem sempre as medidas adotadas no governo da Geisel foram as medidas mais adequadas no que diz respeito à área da ciência e tecnologia. A gente vai ver mais adiante a área da política nuclear em que os avanços, alguns dos avanços foram avanços em falso, particularmente o apoio Brasil-Alemano. Bom, sigo para frente, certo? Para agora dar um break. Eu não tenho aqui a habilidade para contar histórias que o Guilherme tem, está certo, Guilherme? Mas eu quero dar um break para dizer assim, olha, esse regime que apoiou a ciência e tecnologia e os valores que eu vou reportar daqui a pouco foi um regime que reprimiu fortemente cientistas, tecnólogos e futuros cientistas. E é essa ideia que eu queria dizer o meu exemplo. Eu comentava aqui com a CIR, o Tecora, antes de prestar a aula, que nós temos um problema na nossa memória. Que é um problema que vocês vão compreender que é fácil de se identificar. Aqui à minha direita, certo? Isso aqui é uma foto clássica, está certo? Porque são as vítimas do massacre de bandidos. Todo um grupo da Fiocruz que vai ser castado, vai ser desarticulado em toda uma área importante da ciência brasileira. Está sendo legal. Está sendo legal. Dez anos depois, com a amnistia, esse grupo é reintegrado. Vocês podem ver aqui que todos já bem ali, o tempo passa, tá? E hoje, é parte da memória da Fiocruz, a homenagem às vítimas do massacre de bandidos. Logo no passado, nós tivemos um livro importante do Roberto Lecce com esse título, o massacre de bandidos. recentemente, há uma tese na Fiocruz, na tese de história sobre essa história. Essa tese está publicada em livro. A Fiocruz vai fazer um grande evento para marcar os 50 anos de massacre de bandidos, em março desse ano, quando veio a pandemia. Então, assim, o massacre de bandidos é como o caso do Lecce Lopes, o caso do Mário Schoenberg, o caso do Mário Schoenberg, o nome que nós preservamos na memória. É o que eu estou chamando dos cientistas sêniores. o senhor, é que foram vítimas do arbítrio militar. Certamente, o cientista é vítima do arbítrio militar mais conhecido entre nós, que depois vai terminar virando presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é um desses estacados pelo regime militar. Eu quero contrastar essa imagem com a imagem que está aqui do lado cheio, que até já usei na hora passada, mas não comentei muito. Isso aqui é a prisão, outubro de 68, a prisão do Congresso da ONU em Ibiúna. Um mês depois, nós vamos ter o ato número 5. Vocês podem ver aqui pela cara da meninada, isso aqui é a gente na faixa de 20 anos de idade, 21, 22, e eu queria, então, trazer a seguinte peça de informação. A seguinte peça de informação é que esta geração, eu vou chamar assim, da geração de ativistas, estudantes que eram ativistas, lideranças políticas na altura de 68, essa geração foi literalmente massacrada a partir de 68. tem uma parte do massacre que a nossa memória com o fim do regime militar também trouxe à tona, particularmente com a atividade do grupo de tortura de canais, da liderança de Doutor Paulo Agaristo Arnes, e mais recentemente, o primeiro governo viu, uma comissão da verdade, ou seja, é uma parte da memória daqueles que foram, passaram para a trandestinidade e foram presos, torturados e muitos em essas cidades. São certas de número que é variável aí entre 160 e 400 brasileiros que foram, que foram desaparecidos do regime militar. Mas há uma outra faixa, bem maior, dos que, ainda bem que não tiveram esse destino, mas dos que foram, tiveram as suas carreiras, os estudantes que tiveram as suas trajetórias, literalmente truncadas. Eu quero explicitar esse truncamento, primeiro com um elemento. Todos que trabalham com a história dessa época, trabalham com a história de decreto-lei 477, que é um decreto de fevereiro de 69, pelo qual o regime militar dava o que vê aos retórios de expulsar sumariamente estudantes indesejados. E, como o José Eduardo Clemente, que já fiz referência a ele, estava escrevendo as dissertações mostradas, a gente se deu conta de que nenhum das vítimas de estudantes do Instituto de Física da UFBA, que é o objeto de estudo dele, e um deles tinha sido vítima do 477. E, à época, o José Eduardo foi pesquisado nos artigos, o José Eduardo é historiador de formação, e ficamos com aquela interrogação na cabeça, sem ter uma resposta clara. Aparentemente, o decreto 477 tinha sido mais usado como ameaça do que como realidade. Tempos depois, quando as universidades fizeram as suas comissões, na verdade, eu participei da Comissão da Verdade e da UFBA. E aí, o que aconteceu que o decreto 477 nem precisou ser muito usado? Se você pegar o relatório da Comissão da Verdade e da UFBA, a chave está lá, e isso aconteceu, nós sabemos depois, no livro do Rodrigo Patro, que foi da Mota, explica isso muito bem, o decreto 477 não precisou ser utilizado, porque antes mesmo do decreto 477, em janeiro, fevereiro de 1969, as administrações universitárias fizeram o serviço de, seguindo orientações das regiões militares, baixar a matrícula dos estudantes que eram considerados pelos órgãos de repressão, pelos órgãos de segurança, como estudantes indesejados. na UFBA, na Comissão da Verdade, isso está bem documentário, foram mais de 40 estudantes que foram afastados. Alguns desses, inclusive, são nossos conhecidos, porque eles foram fazer, concluíam um curso em outro lugar, e terminaram concluindo a graduação, mas eu quero mostrar a diferença da ordem de grandeza. Se você pega o número de vítimas do regime militar que foram presos, torturados e desaparecidos, na UFBA é da ordem de uma dezena. Se você vai para a ordem de grandeza dos que foram simplesmente impedidos de se matricular, nós temos 4, 5 vezes mais. Então, a minha pergunta, no fundo, é uma pergunta que eu faço sem ter uma resposta completamente conclusiva, mas eu vou jogar um elemento de resposta, é o seguinte, qual o prejuízo pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia do truncamento dessa geração que, na altura, no início de 69, final de 68, no início de 69, era uma geração de estudantes que eram politicamente ativos. Notem que ser politicamente ativo não tem nenhum conflito com ser cientificamente brilhante, cientificamente promissor. Eu não quero dizer que todos esses que tinham liderança e ativismo político se tornariam cientistas políticos, mas não tem conflito. Meu amigo Anderson aqui pode relembrar disso, inclusive, em 77, 78, eu conheci Anderson, Anderson era muito calor, ele e a Elias mexendo com a diretória acadêmica de física. 77, 78, de parte da ditadura. A gente já disse que previu a carreira científica em do Anderson, em do Elias. Então, o problema é conseguirmos mensurar, conseguimos atratar o prejuízo para a ciência e tecnológica, para a ciência e tecnológica do Brasil que veio com essa, com essa, com esses equipamentos, é difícil avaliar. Eu lembro que na aula, depois da aula de passar, alguém perguntou sobre o problema das ciências humanas de período de redimido de cá. E eu dei uma resposta muito rápida dizendo que o redimido de cá apoiou também as ciências humanas e as sociais. Mas que é verdade que o número de caçados em sociologia, em história, em filosofia, foi maior do que o número de caçados em física, matemática e química, por exemplo. Mas esses jovens aqui, eles eram de todas, estudantes de medicina, estudantes de engenharia. Qual foi o potencial que foi perdido para o futuro do Brasil? Eu não tenho uma resposta clara para isso. Eu vivo com essa pergunta em minha cabeça e há quatro anos atrás eu encontrei uma solução, uma resposta tentativa que eu quero apresentar aqui para vocês. Eu apresentei essa resposta em um congresso, internacional de história e ciências, que teve aqui desde o dia 7. Eu apresentei, isso hoje está publicado no livro, a referência está aí na biblioteca do curso. Então, uma resposta tentativa é do seguinte sentido. Eu tenho que ter dois casos de jovens como esses daqui, está certo? Dessa geração, está certo? E analisei o que é que aconteceu com eles. São dois físicos, certamente os que estão físicos aqui na sala sabem muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando de Líder David Dobbs, atualmente professor da U.J., doutorado em Óptica pela Universidade de Rochester, atual presidente da Academia Brasileira de Ciência. Os mais destacados líderes da escola de Óptica Quântica no Brasil, também da área de informação quântica, é um daqueles brasileiros que foi à Suécia, que foi à Sofórdia, não exatamente para receber o prêmio Nobel, mas para acompanhar alguém da equipe que recebeu o prêmio Nobel, se alguém for o Sérgio Arófio. Eu já falei para vocês que o trabalho experimental que deu o prêmio Nobel ao Sérgio Arófio é um trabalho cuja previsão teórica é coafinado pelo Arófio David Dobbs. Por qualquer critério, é dos melhores científicos que eu vou lhe produzir. Quando aqui, um pouquinho mais velho do programa de Dodo, Silvio Saurinas, professor do Instituto de... ou foi titulado Instituto de Física da U.S. Também tem todos os registros que vocês querem colocar para estudar o Arte do Cintete, membro da Academia Brasileira de Ciências. O Saurinas foi aluno do ITA e engenheiro do ITA fez o seu doutorado na Carnegie Mellon no Pittsburgh, no Estado de Inglês. É um líder no Brasil na escola de física e estatística no Brasil. É uma escola que hoje se degladia, digamos assim, em torno de um conceito científico, a terra dinâmica entropia e intensiva. A Alphalinas é parte da, digamos assim, dessas distintas físicas e estatísticas. a gente sabe do que eu estou falando. Mas disso não é relevante o que eu quero falar. O que eu quero falar é que nós temos dois dos nossos melhores cientistas. Esses cientistas se transformaram nesses brilhantes cientistas porque circunstâncias da história, redes de amizades, o papel de cientistas mais velhos, o momento em que eles se transformaram em vítimas do regime militar fez com que esses dois não tivessem tido o destino dessa massa de jovens de igreja. O que é que aconteceu? David Dobbs, aluno do mestrado da PUC do Rio de Janeiro, na altura de 72, 73, ativo politicamente, eu já me refleti o que ele é caçado com base no decreto 477, ele tem que sair da PUC. E os colegas então articulam para ele sair do Brasil. Naquela altura, eu vou ficar caçado, esse dia, expulso da universidade, já li para você ir para a prisão e se dê um passo. E esse pessoal, acho que o lugar do David teve o elemento circunstancial, ele é empenhado para Rochester, onde tinha um professor brasileiro. Daqueles que tinham saído do Brasil em 60, procurando condições de trabalho, está certo? Eu estou falando de uma ideia do Sensvai. E o Sensvai, ele se é bem documentado, ele consegue que matricula o David Dobbs com o semestre já vencido e o David Dobbs fez o seu doutorado em Rocha, e depois a sua carreira de sucesso. Silvio Salinas. Já como aluno do ITA, 64, Silvio Salinas, ligado ao diretório acadêmico, ao centro acadêmico, Silvio Salinas passa um bom período na cadeia, preso. Sai da cadeia, 64, 65, conclui o curso dele, a física vai ter contratado, excelente aluno, contratado na física, na USP. Eu fiz uma entrevista com o Salinas, eu vou contar a história depois eu falo da entrevista. O fato é que chega ali na altura de 70, os colegas de Salinas, do Instituto de Física, literalmente, pegam Salinas pelo braço de ensaia do Brasil. E o Salinas saiu e foi para fazer o doutorado dele, em Tarno e Nelo, e fez a carreira que a gente conhece, em Física e Física. Eu disse que nós fizemos uma entrevista com Salinas como parte do projeto que nós desenvolvemos, e quando o Salinas me falou qual era o contato político que ele tinha na altura de 69, o Cândido da Ferreira, ele era simplesmente o número 2 do Marinhelo. Quando o Salinas me disse isso na entrevista, eu segurei, segurei a moção, acabamos a entrevista, a entrevista que fica aqui na Bahia, e acabou a entrevista, eu disse, Salinas, você ter presa consciência de que você deve a sua vida a esses colegas que te empurraram para o exterior. Porque se você tivesse ficado no Brasil, seu destino te defende, o mesmo de todos aqueles que tinham alguma associação à organização que foi liberada pelo Marinhelo. do Marinhelo, do Câmara, do Ferreira, e aos dominicanos que foram vítimas. O Salinas, para mim, aquele jeito dele, ele é realizado, ele disse, é, eu tenho certeza com certeza disso. Gente, eu passo adiante e deixo lá a seguinte pergunta. Quantos Salinas, quantos Davidovich, nós perdemos no meio dessa geração que está aqui? Essa é a questão que eu acho que a minha resposta não é satisfatória. Eu acho que a pesquisa histórica sobre esse período prefira dar elementos que nos permitam para compreender o Darius. Agora, eu volto para o regime, o apoio à ciência e tecnologia no regime militar e falo do governo Geisel. E aí, eu vou trazer alguns números que estão no livro do Motoyama e os números falam mais possível que qualquer outra outra iniciativa. E aí, também, vocês vão entender por que existe a corrigirão decidida de que a ciência e tecnologia foi no governo Geisel. porque, de fato, os valores foram fora do padrão. Então, são cálculos feitos para valores orçamentários anuais, tá certo? De 75 a 77. São sempre valores em dólares de 1.175. Isso até me tinha uma comparação que eu quero fazer de 68 para frente. o Motoyama fez na verdade. Então, a ordem de grandeza é essa daqui. 740 milhões de dólares em valores de 75. Tá certo? Se aqui são valores previstos no orçamento. Eu sei que alguém pode ah, mas isso aí não foi todo exacto. É verdade. Tá certo? Mas isso aqui dá a ordem de quase 250 milhões de dólares por ano. Isso para o plano básico de desenvolvimento de tecnologia, isso não inclui os valores para o primeiro plano nacional de pré-regulação que estão aqui, 154 milhões de dólares. É curioso que nos dias de hoje o orçamento da Capes é exatamente o inverso. É muito maior do que o orçamento do que o gasto médio. Isso mostra como a gente foi capaz de ao longo do tempo acumular uma discussão que eu posso comentar melhor na última aula. Aqui o importante é isso. O governo Geisel o que ele investiu foi o dobro do governo para o governo e foi 20 vezes o valor que o gasto que tinha em tecnologia de 68. o técnico menos de 10 anos até lhe. Então, vocês veem que é um elemento realmente muito forte. Aqui é uma outra forma de comparação. Também eu sigo o livro do Maltorema. Lembre-se do Fundo Nacional de Desenvolvimento de César Tecnologia criado ali em 69. de Prove. Então, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento de César Tecnologia durante muito tempo ele foi abastecido pelas conferências anuais do Tejúro. Só lá no final dos 90 que a gente vai ter uma outra fonte de financiamento que a gente vai tratar mais adiante. Mas, nem todo financiamento da César Tecnologia veio por dentro do Fundo de DCP. O financiamento após a regulação, por exemplo, não veio por aqui. mas a maior parte veio por aqui. Então, o FNDCT ele dá um bom termo de comparação dos investimentos. E aqui agora eu estou falando de investimentos. Não estou falando de previsões orçamentárias. Veja que o governo mexe 62 milhões de dólares. O governo gás quase três vezes mais 171 O governo de Figueiredo eu te laio comentar na próxima aula você veja que praticamente não é diferente do governo de Sardê primeiro governo de Sardê depois do fim da região militar da ordem de 98 e 94 milhões e uma queda livre do governo do governo para 34 milhões. Então, é esse daí. Ou seja, eu acho que esses números aqui dizem mais do que qualquer outro elemento que eu possa apresentar de dados iniciativas de reorganizações do NCP do NCP e tudo mais. Eu agora vou acelerar minha apresentação. Eu não sei se eu consigo vencer tudo para a aula de hoje, eu quero acelerar para falar de alguns casos. mas antes para falar de alguns casos, eu acho que é correto a gente dizer que alguns desses personagens aqui foram cruciais no enfrentamento do desenvolvimento científico tecnológico. E certamente não tem dúvida de que o nosso amigo aqui, o Piauiense, está certo? O Rei Veloso tem um papel absolutamente crucial nessa história. E essa foto, ela é a foto do CTV ela é muito interessante porque do seu lado está Severo Gomes que é tipicamente o ministro nacionalista do governo do próprio e aqui está o presidente do Rio de Janeiro. E do lado direito o Zé Calúcio Ferreira que já fiz referência do Zé Calúcio Ferreira do presidente da Cinep normalmente é o técnico de maior visão do papel da ciência e tecnologia como um fator do desenvolvimento no país. Está aqui ele visitando a PUC do Rio de Janeiro o PUC do Rio de Janeiro. Bom, passo para adiante. Eu quero agora falar de dois ou três casos não sei se eu vou ter tempo para falar de um deles que é o caso da turista do Zé Calúcio Ferreira. Não é o que particularmente do Zé Calúcio Ferreira. Já falei bastante na aula passada está certo? E eu queria voltar a falar fazendo propaganda desse livrinho que eu já fiz aqui quero falar de novo que é um livro do Guilherme de Alcúrio massa física de Tamp e a origem do polo de tecnologia de Campinas. Na verdade é um livro que para falar da origem do polo de tecnologia de Campinas em particular o CPTD que é o Centro de Persílio e Desenvolvimento da Calebras ele precisou falar da questão do tempo e precisou falar da questão do Instituto de Física e da Faculdade de Gênero. Aqui eu estou interessado não no CPTB o CPTB é uma dessas histórias de sucesso que eu lembrei de outras eu quero na verdade falar de um personagem ou de alguns personagens para ilustrar um pouco para vocês alguns temas que a gente precisa repetir mais. Essas duas fotos eu consegui com o Guilherme estão no livro de Guilherme e eu fiquei absolutamente encantado com essa foto e vocês vão entender por quê. Eu aventei um aluno que é o Alper Santana que escreveu a história desse personagem aqui o Sérgio Pousta e na hora de finalizar procurou a iconografia para ilustrar a dissertação o Alper tinha visitado os arquivos do MICAM que tinha visitado o Sérgio Mascarenha e conseguiu fotos boas aquela foto do clássica do Sérgio Porto com o Leila que foi o Alper utilizou mas essa foto eu não conhecia e essa foto eu acho fantástica porque primeiro tem um trio que liderou a área de estado sólido na Unicamp e o Instituto de Unicamp no patamar que é um dos principais centros de pesquisa do Brasil e mesmo do mundo certamente na América Latina primeiro então a foto tem muita eu adoro analisar a foto mas eu não vou me estender muito aqui aqui tem várias coisas que me encantam uma delas é o seguinte aqui é o ZL Rita é uma cara de menino eu não me dava conta eu encontrei o ZL Rita mas quando você encontra uma pessoa depois de certa idade você sabe que é difícil distinguir se o cara tem 70 ou 50 anos eu encontrei o ZL Rita em uma vez eu não consegui na sociedade de certificação um dia também eu encontrei o Chiqueira Leite e o Chiqueira Leite parecia da idade do ZL Rita não era olha aqui o ZL era um menino um moleque do ZL Rita depois desse trio aqui tem um problema de uma hierarquia aqui subjacente que daria margem para grandes andares primeiro porque esse foi efetivamente o trio que liderou a física do espaço sólido ainda que outros tenham vindo a turma do Sérgio Porto cerca de 30 pessoas que estão decorando mas também essa foto ela não revela mas ela mostra que aqui tem um uma pequena tensão que é um problema não de toda equacionada na história qual é o problema o problema é que o Sérgio Sérgio aí era o corpo não era o Chiqueira Leite não era o ZL Rita eu sei que hoje vocês não me tentam falam mais do professor Rogério Chiqueira Leite está vivo tudo isso deu certo do que o Sérgio Porto mas o Sérgio Porto os três também tem em comum passaram pelo ITEM Instituto Tecnológico do Aeronáutico mas o Porto é aquele que saiu em 60 já conhecia a história passou um americano falou do mesmo convidou ele para fazer um estágio na Bell nos laboratórios da Bell o Sérgio Porto abandonou o Sérgio Porto tinha um doutorado em Filipe Atômica pela James Hopkins depois de 45 muito bem formado e ele larga o ITA abandono emprego vai trabalhar na Bell e na Bell ele chega os primeiros leis eles começam a ser disponibilizados e eu costumo dizer uma expressão que vocês querem conhecer quando passa o cavalo branco selado na sua frente você tem que tomar se não tivesse já ou você tudo monta no cavalo ou ele não vai voltar a passar na sua frente o cavalo branco selado foi isso como o laser na vida do Sérgio Porto o Sérgio Porto viu o laser percebeu que aquele era uma revolução trocou o emprego do ITA pelo trabalho na Bell e logo chegou na Bell ele percebeu que com aquele laser com aquela fonte de luz monocromática coerente ele podia fazer espectroscopia usar uma técnica de espectroscopia que era utilizada que era chamada efeito Raman mas que não era das melhores técnicas mas ele percebeu que com o laser ele podia dar uma grade e simplesmente nos anos que se seguiram o Sérgio Porto se transformou no líder em contexto do uso do laser em espectroscopia Raman no mundo quando ele morre em 79 ele era exatamente não tinha um segundo nome próximo a de Deus e ele trabalha na Bell Laboratório até 64, 65 e finalmente ele vai para a Universidade de Califórnia e o Sérgio Tereleite tinha acabado de fazer um doutorado na França e o Sérgio Porto convida o Sérgio Tereleite para ser pós-doc dele é essa que era e o Zé Rippa é a mesma coisa acabou o doutorado é convidado para fazer o pós-doc e na vida para o Unicamp quando ele vem em 1970 aí os papéis se misturam porque o Porto não veio de primeira e na verdade veio na frente o Sérgio Tereleite veio o Sérgio Tereleite o Porto foi o último a vir e na verdade a narrativa do Porto é que o pacto dele com o Zé Tereleite é que os meninos iriam na frente e se tivesse tudo bem feito ele em algum momento ele se livrando desculpa ele tinha o salário e ele devia para o Brasil quando o Rogério chega aqui o Rogério também é virando diretor do Instituto dos Filhos que era um canto do Instituto do Jair de Lua Praia e portanto quando você efetivamente chega o Porto estava sob a liderança do Rogério e não mais eventualmente o contrário mas enfim esse trio eles apostaram no uso do laser das formas mais variadas por exemplo cirurgia uso do laser em cirurgia foi iniciativa do fericulto da cirurgia depois eles começam a fazer acordos com a recém-criada da Telebrás aí o Rogério e depois o José Vitor em particular tem papel absolutamente crucial nesses convênios e essa é a história que o Guilherme do Schumpf vai dar no CPQD da Telebrás aqui é uma foto que é muito curiosa porque uma foto de época que estão os três aqui no laboratório da Unicamp mostrando o funcionamento de três essas coisas está aqui o Rogério está aqui o governador logo no Matel e está aqui atrás o Sérgio Porto e está aqui o José Ferinho não deixa de ser curioso assim é um pouco do título da boa hierarquia e dos quentinhos no Unicamp o reitor não é o personagem mais importante ao lado do governador no mínimo você pode dizer que o reitor Porto e Sérgio estão em pé de igualdade governador o que que são essas coisas mas o que me interessa aqui agora é exatamente o seguinte toda essa história de sucesso bem conhecida bem contada pelo Guilherme bem contada no livro do Simão Schwarzman toda essa história tem uma espécie de um ponto cego em termos de investigação histórica que precisa ser melhor compreendido eu não vou alucidar o ponto cego eu vou jogar luz para dizer olha tem esse ponto cego aqui qual é o ponto cego o que tem que achar de ponto cego o livro do motorema que eu já fiz vários elogios ele passa batido sem comentar o problema que eu vou fazer referência aqui o problema que eu vou fazer referência é uma vez uns 10 anos atrás eu tive a possibilidade também de apresentar o Márcio estava na mesa comigo eu e o Fernando Souza Barros o Fernando ficou incomodado o Fernando era meu amigo ficou inquieto se coçava de um lado e do outro e no final ele disse assim olha o que era tudo do Brasil coisa do Brasil potência eu disse que era do Brasil potência mas a gente tinha compreender não é Fernando aí é um capítulo a parte que eu posso falar porque o próprio Fernando é alguém que volta para o Brasil em 70 exatamente por causa dele se chamar de projeto de Brasil potência qual é a particularidade? veja o livro do Rogério faz uma do Rogério não, desculpe do Guilherme faz uma breve referência ao que eu quero chamar a atenção aqui veja o Leila nas mãos desse pessoal e particularmente nas duas 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 era um instrumento que era utilizado para tudo que você possa imaginar é um disco de caloço de milho que a gente enfoca a cirurgia as coisas mais variadas que vocês possam imaginar dentre as possíveis aplicações do laser tem uma que eu quero trazer à tona mas antes de trazer essa possível aplicação eu quero chamar a atenção para vocês de uma história que é essa história que está dita está dita no Suácio está dita no Guilherme está dita a fonte que os dois têm é a entrevista do Sérgio Porto para o Sininho Schwarzman ficar depositado lá na fundação daquele lugar o que eles dizem que as fontes baseadas na em depoimento de Sérgio Porto ao Schwarzman o que o Sérgio Porto diz em última instância é Sérgio Porto que várias vezes finalizada perspectiva de voltar ao Brasil que ele tinha considerado a possibilidade voltar para o NB voltar para a USP aí é um capítulo interessante porque o projeto da USP então o Sérgio Porto ele não se rendeu fácil às primeiras abordagens feitas pelos referentes e feitas por Marcelo Ganino mas o Sérgio Porto deixa muito claro de que a gota d'água foi uma conversa do ministro rei geloso em São Francisco 70 ou 71 quando o rei geloso o ministro rei geloso então negocia com o Sérgio Porto as condições da volta e o Sérgio Porto diz lá que as condições da volta eram um prédio 2 milhões e a contratação de 30 pessoas com a deutora e o rei geloso não editou e bancou digamos assim essa essa coisa e diz o o Sérgio que em verdade o rei geloso estava ali com uma missão especial do presidente da Rastas Gilets e a missão de atrair o Brasil e o Sérgio Porto então atribui nessa entrevista que isso se deveu porque Sérgio Porto esteve no Brasil em 68 na condição parlamentar sobre o problema da evasão de cérebros e ele fez uma declaração muito forte dizendo que os brasileiros os brasileiros não tinham cientistas que os cientistas não tinham fugido eles tinham sido empurrados para fora do Brasil e ocupou o Sérgio Porto então ocupou um grande espaço na imprensa e a versão que o Sérgio Porto coloca lá é que na verdade essa questão se deveu o presidente Métrica que teria lido isso nos jornais e por isso tem chamado quando o presidente tinha chamado que tinha chamado rei geloso dado essa missão de atrair o Sérgio Porto gente eu quero desafiar um pouco aqui essa história eu quero desafiar eu quero desafiar porque é uma parte dos interesses de testura do Sérgio Porto que envolviam o uso do laser para separação isotópica de urânio e por isso eu mudo de tema tá certo é chego já lá tá certo essa separação isotópica de urânio usando laser era uma das técnicas possíveis em desenvolvimento na época do ano 1970 no Brasil eu não vou ter tempo de me estender na questão do PA são 15 e 34 então eu antecipo para vocês a nossa história com a questão do PA foi uma história de muitos desencontros mas a questão do PA é uma questão que era importante para o Brasil e era importante porque isso tinha associação com aspirações militares no Brasil de dominar o ciclo do urânio ciclo do esplendimento do urânio para eventualmente produzir bomba tônica bomba essa que os argentinos também percebiam o descanso dessa novela é que em algum momento no início de anos 80 ou no final de anos 70 o Brasil utilizando as técnicas das centrífugas conseguiu dominar a tecnologia do enriquecimento do urânio através do que se convenceu um chamado programa nuclear paralelo a gente sabe local onde se adquiria essa técnica parte disso é um centro de Aramar mas a gente pouco ou quase nada sabe da história a gente sabe do acordo nuclear que foi feito com a Alemanha em 75 um acordo que terminou não trazendo a tecnologia prometida para o Brasil e terminou o Brasil se comprometendo com gastos elevados demais enfim das seis usinas que o acordo prevê de criação tem uma que está funcionando que a Angra 2 porque a Angra 1 é um outro acordo contra da West House e a Angra 3 ainda hoje o Brasil não concluiu a construção de algo já ora a minha conjectura a minha conjectura importante é que dentre os vários fatores que levaram o Reino Militar a esse esforço e a tração de Porto e do seu grupo para o Unitamp estava a possibilidade de explorar a tecnologia do enriquecimento do Urano a tecnologia do uso do laser para enriquecimento do Urano e digo isso primeiro por uma consideração do corpo que a gente sabe dos anos 70 o Brasil fez uma estratégia que foi a estratégia feita pelos americanos pelos russos por vários países que é o seguinte um desafio tecnológico de alta monta você não ataca com uma única estratégia você ataca com mais de uma estratégia o segundo elemento da evidência é que é bem documentado que o Porto trabalhou com o Centro Tecnológico do Aeronáutico assim o José Descanto na técnica de enriquecimento do Urano o que a gente não sabe por isso que eu digo que é um ponto cego na nossa historiografia é o quanto era sabido disso pelos militares quando o governo brasileiro toma a decisão de atrair Sérgio Porto de volta para o Brasil e essa que é a interrogação eu vou somente colocar dois ou três elementos de informação aqui para mostrar para vocês que é um ponto cego mas é um ponto cego tipo gato escondido com o rabo de fora então eu fiz isso deliberadamente o primeiro slide é uma pesquisa rápida que eu fiz no Google para mostrar para vocês que qualquer menino que vai olhar no Google vai ver que tem alguma coisa que liga Sérgio Porto o enriquecimento do ano com o uso do laser para o enriquecimento do ano então você pega aqui dois artigos da mesma equipe lá de Sérgio dos Campos do Centro Técnico Aeroespacial o Flávio o Damião está aqui o Damião de novo está certo está aqui o Rodrigo está aqui o Nicolau Rodrigo está certo o Riva e eles bem aqui o artigo aqui o artigo é de 98 técnicas de leis aplicadas a separação isotópica do urânio não tem nada escondido aqui gente ninguém está falando nada de fiscalidade militar aqui tem outro artigo que ele resolve fazer um review da história aí quando vê o review da história aí eles fazem a história do programa de separação isotópica do laser brasileiro no ano de 72 os Estados Unidos iniciaram o programa de separação do laser em Los Alamos e o Neste mesmo ano Sérgio Porto um pastilhador brasileiro que era do Caltech da Universidade de São Paulo e que teve alguns encontros com estudantes brasileiros nos Estados Unidos eles discutiram a possibilidade de ter um programa similar quando eles retornassem ao Brasil essa mesma história antes de falar a frase seguinte tá certo eu vi é mas entrevistas que eu fiz com o Nilson do 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 espero que é morato a história é sempre essa de estudantes brasileiros que se encontram nos Estados Unidos no autor de 70 a 71 a informação que vem aqui adiante eu sei porque eu não que eu vou falar aqui também me reportou isso uma vez o general Amarante chegando para a vitória essa história que tem que ver entrevistado Amarante mas Amarante não estava mais vivo aqui um dos estudantes o oficial da Força Aérea Brasileira certo José Amarante fundou de fato efetivamente um grupo de leis no passo do que foi chamado mais tarde do programa nuclear autônomo brasileiro isso aqui o codinome é pode não nem presta se você colocar esse programa acha mas vai achar o programa paralelo portanto nós estamos falando aí o que de 72 72 71 agora veja essa história de que o porto estava no impalso dessa técnica essa história é bem conhecida o mundo aqui uma revista que acompanha o problema de proliferação do PR conhece também que é o boletim de cientistas autônomos então em 2005 eles publicam esse artigo que é a referência exata e que cimento do laser a interpretação ligada à separação e aí eles no meio do artigo tem essas frases daqui é a atração é a redução do laser o potencial de se passando ele tem até aí vários estados porque ele estabeleceu uma capacidade do doméstico de riqueza com os Estados Unidos o Brasil investiu no programa de riqueza do laser por muitos anos mas finalmente conseguiu construir uma planta centrífuga comercial certo aí a Elisa o projeto do laser brasileiro objetivo a vai demonstrar a viabilidade técnica do processo de laser para a separação do urânio usando recursos disponíveis no Brasil de acordo com o artigo de 98 que é aquele artigo que citei aqui para o laser e aquele relatório diz que uma comercialização dessa tecnologia iria desequilibrar as atividades do ciclo de combustível no mundo e aí eles dizem esse grupo de planejamento do laser originou-se nos Estados Unidos e no Brasil para o brasileiro no início de 1970 foi liderado por Sérgio Porto um cientista brasileiro professor aí pega a mesma informação esse caltech aqui está errado você sabe é um que é um interesse especial em educar cientistas brasileiros Porto retornou ao Brasília em 1975 foi antes para liderar o Instituto controlado pela Força aérea que é apoiado pela Comissão Nacional de energia nuclear aqui sim a mesma informação dos mais recentes você sabe que hoje é um grande pração internacional para saber qual é a tecnologia que o Brasil usa nessas centrífugas e aqui tem uma declaração no outubro de 2004 Eduardo Campos que diz que diz que a tecnologia é 100% brasileira e aí o jornalista que escreveu isso diz que os direitos internacionais tem dúvidas que era isso mesmo então portanto a minha conjetura é essa a aposta mais alta de atração do retorno de físico brasileiro que foi sem dúvida a aposta centrada o Departamento de Física da Unicamp é possível que essa aposta e a aposta que deu certo vocês lembram que eu falei aqui da aposta da operação retorno que os estudantes que tem um negócio de vantagens na aduana isso o resultado é escasso é um episódio que é muito a pouco conhecido no Brasil incidentalmente o doutor Lama diz que o governo conseguiu atrair 200 cientistas na operação retorno eu e José Eduardo nós checamos os dados de 100% até 73 74 nós não achamos esse 200 meio longe foi visório o efeito da operação retorno mas aqui no entanto nós estamos falando de 30 cientistas e não são 30 quase que são uns 30 com gente desse calibre então meu argumento é que essa peça que é uma peça de êxito de impacto duradouro na ciência brasileira ela pode ser inserida em uma mesma história eu vou usar aqui um conceito que eu estou de alguns gostos história de longa duração é a mesma história que começa com a segunda guerra mundial o curso da bomba tônica a invenção da bomba tônica dos americanos passa depois dos americanos pegando as areias o Brasil cortando as areias no Brasil e vem com a criação do CNPT com o almirante Álvaro Alberto um esforço para o Brasil dominar a tecnologia e eu diria portanto que portanto a minha conjectura é a conjectura mais ousada que eu tenho é que a vida do Porto e da sua equipe é o último capítulo dessa grande narrativa que eu diria que tem início se tiver uma narrativa maior ainda tem início com a descoberta da radioatividade não é à toa que é na rede que visita o Brasil passa por 39 que são nuclear é projeto uma rata bomba atômica e portanto essa é na minha opinião a presença do Porto no Brasil é parte dessa grande história dessa história de longa duração gente são 15h46 eu vou intencionalmente intencionalmente não conscientemente deixar de lado para as próximas aulas falar sobre a física e a física e a agronomia e a empregada eu vou deliberadamente deixar isso para a próxima aula porque eu quero ter pelo menos uns 10, 15 minutos aqui para que a gente possa conversar um pouco é eu eu peço o auxílio da Thaís para ver quem é que pode querer falar eu te ajudo aqui eu também estou aqui você está aí Guilherme eu estou aqui eu já tirei os slides da frente ou não você está vendo os slides ainda ainda está pronto deixa eu ver se eu consigo tirar os slides eu espero acho que agora foi agora foi perfeito então é isso a gente tem 15, 20 minutos para um bate-papo bom se vocês não tirarem questões eu uso esse está dando para me ouvir aí estou lhe ouvindo bem eu estou ainda sob o impacto dessa hipótese que você falou de uma maneira muito delicada e digamos distribuída por fatos mas digamos como hipótese você disse basicamente que o Instituto de Física da Unicamp é um efeito ou um um desdobramento de uma longa história de conquista do digamos assim do projeto nuclear pensado pelas Forças Armadas digamos falando de uma maneira direta e réta é isso Alci agora que você me fez a pergunta eu posso precisar me dar o meu argumento porque quando a gente fala na questão nuclear imediatamente as pessoas tem duas reações que tem que ser submetidas a um certo distanciamento histórico primeiro as pessoas pensam imediatamente no uso militar construção da bomba eu vou falar sobre isso mas o segundo elemento é a reação ao uso da energia no terá porque é uma energia perigosa boa parte de debate sobre energia no Brasil e no mundo se divide entre os que são radicalmente a favor da energia nuclear e os que são radicalmente contra eu acho que a gente tem que tomar um pouco essa distância para entender que a motivação do Estado brasileiro e certamente dos militares e se eu tiver de singularizar uma mentalidade aí eu não tenho dúvida de que é o Álvaro Alberto e a mentalidade que entendia isso e dizer para o Álvaro Alberto que era isso mesmo era o César Lattes o Álvaro Alberto era químico ele entendia perfeitamente o que tinha se passado com a energia nuclear mas a proximidade com o Lattes com o leite eu digo Lattes pela autoridade por lá que se adquiriu finalizavam para eles o seguinte olha tem componente quer dizer na cabeça digamos assim do Estado brasileiro da Esforça Armada tinha uma componente militar? tinha eu não entendo isso hoje é bem documentado e é ligado a uma componente que nós esquecemos um pouco que o desfecho dessa ambição militar brasileira foi um desfecho muito positivo porque a ambição militar brasileira ligada à questão da bomba era derivada da rivalidade com a Argentina que perseguiu também a construção da bomba só que com o tempo e com as dificuldades que aí no caso a ditadura a militar Argentina e a brasileira eles terminaram entrando numa espécie de distensão quando você chega ali o governo do Alfonsinho e o governo do Sarney com o apoio importante da sociedade brasileira e da sociedade filha da Argentina os dois países marcharam para um direcionamento em um acordo de expressões mútuas que transformaram a América Latina numa zona livre de armas atômicas mas isso não quer dizer que não tenha vida as ambições militares e eu vou dizer uma coisa que é mais dura e eu vou dizer com toda a fraqueza e todos os meus amigos físicos podem ficar putos da vida comigo quando não podia ser de outra maneira porque desde que os americanos criaram a bomba atômica o problema da bomba atômica entrou na disputa geopolítica do mundo não é à toa que todos os países Paquistão, Índia, China e Israel todos correram atrás da bomba então tinha componente militar o componente que depois ficou esvaziada tinha componente de energia na década de 40 ou na década de 50 essa componente não era vista com toda a liquidez porque o Brasil não tinha ainda uma coisa energética quando chega na década de 60 o planejamento os planejadores já se realizavam e vai ter crise e é por isso que o Brasil enfrenta grandes obras de hidrelétricas mas Itaiputu ou outros mas quando chega na década de 70 era claro que as hidrelétricas não iam dar conta do problema e portanto então a busca da tecnologia nuclear o segundo elemento era esse terceiro elemento absolutamente importante no Brasil tinha recursos minerais radioativos e aí o inúmero da questão nuclear que é dividido entre quem tem melhor o radioativo e quem não tem e portanto o Brasil tinha tanto que se importou para os Estados Unidos durante a segunda guerra como parte dos acordos do período da segunda guerra então nesse sentido o governo Vargas o governo Dutra o almirante Alvaro Alberto eles agiram no sentido de preservar o almirante Alvaro Alberto inclusive ele uma política que termina sendo derrotada porque o Brasil termina se indo por uma política de mais submissão dos Estados Unidos no governo de Husserlino Kubitschek mas o almirante Alvaro Alberto quis fazer da posse dos minerais radioativos um elemento de Pargan nos Estados Unidos na base seguinte nós damos os minerais radioativos mas vocês nos dão acesso à tecnologia quando eu estou falando tecnologia tecnologia de 15 de cimento do urânio porque essa tecnologia é dual você precisa do urânio enriquecido ou para o reator para a energia ou para a bomba a aplicação militar não vai na etapa depois e o último componente é que o uso de reatores para tratamentos médicos ele já era muito bem estabelecido antes da segunda guerra eu disse aqui os Estados Unidos tinham em construção ou já construídos cerca de 30 aceleradores desculpe aceleradores não é todos onde qualquer hospital que faça a radioterapia no fundo é um pequeno acelerador então só para ficar se você quiser ir ainda para a radioterapia toda a base de quimioterapia o Brasil já foi autossuficiente em produtos quimioterápicos perdeu hoje o IPEM já não assegura mais a autonomia do Brasil esse grande laboratório que estava em fase de planejamento entre o Brasil e a Argentina um reator multipropósito e um dos objetivos era readquirir agora junto com a Argentina a autonomia e esse reator ele estava em fase de planejamento em 2010 eu não sei ele dizia o que está hoje então o que eu quero dizer a narrativa que eu estou fazendo aqui não é uma narrativa restrita ao uso militar e nem é uma narrativa restrita à ditadura militar por isso que eu usei o conceito de longa duração mas é isso mas a minha conjectura é que esse grande instituto de física esse grande êxito da política científica dos anos 70 que foi a construção do IFGW ele é um dos últimos capítulos de uma política de longa duração no Brasil e me digam só para completar uma coisa nessa hipótese que eu acho muito interessante e absolutamente verossímil Olival por que a escolha da Unicamp tinha a ver com a presença do César Láx com o Zeferino qual é exatamente como que essas tratativas caíram na Unicamp o César Láx o que veio aqui essa é uma questão excelente e aí essa questão eu acho que o livro do Guilherme embora não tratando dessa questão que eu estou abordando ele fornece elemento de resposta que é o seguinte as tratativas para o grupo do César Láx do César Láx do Brasil elas vinham desde 64 65 eu posso estar enganado mas o Rogério ele chega a considerar seriamente a vida para Brasília ou chega a ser contratado pela Universidade de Brasília quando em 65 tem a crise da Universidade de Brasília pela liderança dos docentes pela liderança do 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 não já 65 o Gassi é caçado em 64 era o retor que é caçado aí tem uma primeira intervenção militar aliás o Zé Ferino é um dos passa a ser um dos interventores da Universidade de Brasília mas a grande crise é depois do Zé Ferino é um retor nome Lacerda né Carvalho não não eu recupero e lhe digo é um retor que aí a Universidade estava mais ou menos estabilizada aí esse retor toma a decisão de demitir uns 10 ou 12 professores e aí os professores vão para cima do retor e dizem que não podia demitir sem a opinião dos docentes e no meio dessa tensão o retor chama a Polícia Militar e o Exército para ocupar a Universidade de Brasília e aí você reage e pede em demissão 240 que pediram demissão então a primeira tentativa com a Universidade de Brasília deu nada tem uma segunda tentativa que é com a USP e aqui Guilherme eu não me canso de elogiar o seu livro Guilherme porque você escreveu aquela história que eu sempre ouvi dos corredores e que não tinha coragem de novo a diferença do jornalista e do historiador viu Guilherme o historiador para você escrever rapaz falar assim a gente fala a hipótese mais audaciosa mas na hora de escrever você tem que se proter então a história que o Guilherme nos conta é que o o Sequeira Leite ele não vem para a USP no final das contas por disputa interna na USP porque a USP ou seja o Sequeira Leite e a turma dele o Sequeira Leite com a USP ele a turma do porto digamos assim eles eram gente grande demais para acomodar na distribuição de espaços dentro da USP inclusive o livro do Guilherme documenta uma história que é fenomenal que é o Fala dando um parecer para dizer que o Sequeira Leite venha mas o contrato dele tem que ser de tempo parcial isso é só a terra então porque o Unicamp não tinha ninguém dono do pedaço e aí sim a antevisão dos referenos de atrair esse grupo que esse grupo era considerado um grupo brasileiro de sucesso no exterior não tem dúvida os grupos de sucesso da física no Brasil era esse grupo o Moisés que estava na Rocha depois veio para a USP mas as conexões militares dos referinos não terão tido também um papel aí? pode ter tido pode ter tido é por isso que eu digo que é um ponto cego que é preciso um trabalho básico do historiador que você conhece bem assim de falar os arquivos para encontrar essas conexões não é suficiente a entrevista gravada do Sérgio Porto a gente tem que buscar outra documentação ao mesmo tempo ou seja parte dessa documentação está sob sigilo porque envolve o projeto nuclear então eu nem sei se a gente vai conseguir escrever essa história de 5 a 10 anos mas eu quero dizer que é um ponto muito importante da nossa história Olival você na verdade fez uma foto aí que eu acho que é bem possível né os quatro departamentos até hoje o Instituto de Física da Unicamp ele mantém os quatro departamentos sem começaram aqui você mostrou as pessoas aí na prática o departamento de Física Aplicada o Ritter o departamento de Física da Matéria Condensada o Cerqueira Leite o departamento de Electrônica Quântica o Sérgio Porto o departamento de Rádios Cosmos e Cronologia o César Latt então essas pessoas são as pessoas que na verdade foram os primeiros que começaram a Unicamp no período em que a Unicamp não era estava no processo de institucionalização a Unicamp passou uns 20 anos aproximadamente com contratos em tempo prazo e o primeiro diretor que eu aqui estava talvez seja uma história da sua história é o Marcelo Dami o Marcelo Dami na verdade foi o primeiro diretor de Física e ele provavelmente junto com o Zé Ferino Vaz e com outras questões que eu não sei é que montou essa estrutura que você mantém até hoje o Marcelo Dami e o Marcelo Dami tem uma questão que os contratos eram temporários eram contratos de dois anos renováveis porque não tinha um conselho universitário tinha um conselho diretores não foi renovado tem bastante coisas essa história também está muito bem contada no livro do Guilherme é um bobo esse Guilherme o Guilherme mostra que o parecer contra a renovação do contrato do Dami foi assinado pelo Rogério Sérgio Cisqueira Leite depois que o Dami tinha entrado em conflito com o Zé Ferino Vaz tá certo? ou seja o Cisqueira Leite fez o serviço que o Zé Ferino manda o Dami passear o Dami na verdade tem histórias também com o equipamento da Marinha do Sonar provavelmente tem alguma coisa aí o outro ponto na verdade que você falou durante a sua explanação é a questão do investimento dos militares na verdade ficou claro que a nossa mensagem que você passou é que não é somente investimento você precisa de liberdade de pensamento e expressão e investimento essa na verdade ela não é uma decisão somente financeira é uma decisão da sociedade que precisa de investimento de Estado mas você precisa da liberdade para você poder ter uma revolução nessa questão da formação da Unicamp e Unicamp na verdade ela conseguiu juntar isso como você já colocou na aula passada o Zeprino conseguiu trazer exilados da Argentina exilados do Chile você trouxe professores que foram expulsos pessoas com capacidade nas áreas mas não teve um filtro político ou se teve foi pequeno não ter é muito forte dizer que não é e aí você criou esse ambiente essa junção junto com a FATESP que é o outro ponto que eu acho fundamental é que você tem o desenvolvimento da universidade da Unicamp perfeito e o papel do Zeprino é não só não ter feito essa seleção mas eu acho que existem outras dimensões que eu quero voltar ao tema do Zeprino mas acho que ele vive à tona um dos temas é que tem a Unicamp entrando em andamento ele contribuiu para transformar a Unicamp em certa medida em um espaço preservado aquilo que eu falei aquela frase que eu soube através da Ícela do Zé Taviano dos meus comunistas cuido eu ou seja desde que essas pessoas não tivessem uma militância um ativismo político não tinha problema podia ficar e na minha opinião eu não conheço a história mas na minha opinião é isso que vai dar nesse departamento de economia nesse instituto de ciências humanas em outros institutos então ou seja ele teve uma liderança também no sentido da preservação agora há uma dimensão que eu não explorei aqui no livro do Guilherme mostra bem isso que o Zeprino ele tinha uma convicção muito forte da necessidade da pesquisa aplicada isso não significava uma exclusão da pesquisa pura mas essa ideia de buscar acordos com entes da sociedade de empresas de governo era uma coisa que era parte da concepção é a figura do mandarim que você mesmo já fez referência um pouco ou então a figura dos atores de Marquinhos quer dizer o Zeprino que ele era parte da ideologia dos valores que ele tinha a ideia de que a universidade tinha que devolver a sociedade ou digamos assim ou na forma de na formação de técnicos ou em equacionamento de problemas aquilo que a sociedade assegurava a universidade então isso contribuiu também no prazo específico da física para a percepção de que a área de estado sólido era uma área importante e era uma área que se nova o estado sólido era importante agora veja não significava uma exclusão de pesquisa básica rádio sólido que não tinha esse imediatismo aliás o departamento chamado de física aplicada era o outro era o do 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 Zé que era que é dinheiro de formação se eu não 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 então é isso o Zé querido portanto é esse personagem complexo agora é preciso dizer também assim que essa conjetura forte que eu levantei aqui ela tem que ser entendida assim é claro que a visibilidade do grupo em torno do sete porto não derivava só da promessa do enriquecimento do urânio com laser na verdade o ser porto já tinha enorme visibilidade internacional no uso do laser então certamente mesmo que o referindo não tivesse essas informações privilegiadas do tipo esse grupo é importante porque esse grupo pode fazer uma coisa que é do interesse do programa nuclear brasileiro mas referente as outras informações era o grupo que estava lidando com o transistor já tinha entrado nessa altura estava entrando a miniaturização da eletrônica né então esse quadro é mais complexo quer dizer não eu não quero dizer que o o o o ele foi atraído exclusivamente pelo projeto do enriquecimento o que eu quero aumentar é que esse pode perceber um elemento fundamental do modo privilegiado com que os militares se dedicaram a atrair o seu imposto de volta ao Brasil e tudo isso e tudo isso resiste mesmo que a gente saiba hoje de que essa tecnologia não deu certo mas não deu certo até agora as pessoas continuam treinando porque ainda para ficar na área no CREAR uma das grandes tecnologias que eram promessas na década de 50 nunca se realizou que é a fusão nuclear e nos Estados Unidos e a União Soviética hoje a Rússia e ainda a Terra também investem fortunas na fusão nuclear e 70 anos depois não tem um único reator de fusão nuclear funcionando então promessas tecnológicas são assim e as funcionam e outras não funcionam e portanto os militares que estavam digamos assim às voltas com a questão nuclear na década de 70 eles fizeram corretamente eles apostaram em duas ou talvez três tentativas de tecnologia um ano deu certo a outra deu perfeito eu acho que você tem uma questão de modelo também durante esse assunto da sua próxima aula provavelmente depois dos anos 80 quando fui a primeira vez quando fui fazer o doutorado eu passei para os Estados Unidos e visitei o Bell Labs o Bell Labs que eu já estava ainda era o maior laboratório uma coisa que me impressionou no Bell Labs é que você tinha um laboratório era um laboratório principal perto de Nova York e você tinha dois mil físicos fazendo pesquisa em tecnologia de telefone da ótica laser um tédio um laboratório isso era maior do que todo o Brasil tinha em 1986 de doutorado em física e dentro desse grupo você tinha um percentual de alguns dezenas de físico de astrofísica que trabalhavam dentro desse laboratório quando foi feito na populares como o transistro e outros então você tinha um ambiente que era de pesquisa que é mais ou menos esse modelo pesquisa aplicada tecnologia telecomunicações e uma parte de astrofísica de matemática pura para você poder ter essa junção de você ter novas ideias para novas tecnologias de desenvolvimento tem esse modelo exatamente vamos discutir isso perfeito próxima aula eu vou abordar isso eu tenho duas pessoas mas aí deu uma audiência olival tem três na verdade inscritos tinha uma aluna com uma questão também mas ela saiu primeiro tem o Homero que pediu isso acho que tem três tem três primeiro acho que é o Homero vou abrir o microfone dele isso depois o Renato e depois o Zé Eduardo a gente ouve os três e marcha para a conclusão do professor posso abrir os três na sequência depois você responde isso perfeito então primeiro o Homero oi agora oi professor boa tarde boa tarde todo mundo é uma pergunta assim que eu sei que pode transcender um pouquinho o objeto da aula e talvez não dê para responder ela mas eu acho que a história da ciência pode ajudar a gente a entender isso e eu acho que o senhor também é muito capacitado para dar uma direção para entender essa questão o que aconteceu a gente vê que os militares eles sempre apoiaram muito a ciência e a tecnologia e mesmo depois no governo Lula teve a questão do submarino nuclear e outras coisas o que aconteceu que de repente os militares eles retornam não o oficialato não a instituição retornam no governo e de repente começam a desmontar existe alguma forma de entender essa mudança de direcionamento no pensamento ou não sei se também está muito cedo para a gente entender isso eu comento as três juntas no final agora é Renato agora é Renato isso na verdade é uma pergunta ela diz mais respeito na última aula que não acabou o tempo para a discussão também eu na discussão dessa aula acabei lembrando que era sobre a questão da contratação a facilitação de contratação de estrangeiros e aí foi discutido e até que a Unicamp ainda hoje tem mecanismos para facilitar isso e uma coisa que eu fiquei pensando e uma dúvida que eu tive é que tudo bem isso foi muito importante naquele contexto histórico na gênese daquelas universidades mas aí eu fiquei me perguntando porque a gente discutiu bastante sobre a evasão de cérebros de brasileiras e brasileiros cientistas aí eu fiquei pensando no sentido de que pensando no período atual onde em tese a gente tem as linhas de pós-graduação que consegue responder as nossas demandas sobretudo as demandas específicas enquanto país da América Latina no desenvolvimento de pesquisas eu fiquei pensando até que ponto por exemplo contratar estrangeiros hoje e facilitar a contratação desses estrangeiros sobretudo de inglês que aí tem toda uma dificuldade das pessoas aqui que não falam esse idioma eu fiquei pensando até que ponto isso não poderia acabar contribuindo para a saída dessas brasileiras e brasileiros formados aqui e contribuir para essa lógica de fuga de cérebros um ponto que eu fiquei pensando e realmente fiquei bem em dúvida era só isso que eu queria trazer a discussão ok Renato a gente comenta no final José Eduardo agora pronto boa tarde primeiro parabenizar Olival pelo curso pela excelência a gente tem inclusive conversado bom eu só queria acrescentar uma questão não tenho respostas também mas mais uma hipótese para digamos assim apimentar a nossa a nossa discussão e a nossa controvérsia eu vejo essa questão por exemplo a própria figura do Sérgio Porto eu posso pensar ele sob o viés da segurança e do desenvolvimento segurança do ponto de vista que Olival chamou atenção para a questão do enriquecimento de urânio e a questão também do desenvolvimento já que o conhecimento que ele traz também impacta diretamente a questão da tecnologia enfim para várias outras finalidades e ainda com essa chave da segurança nacional e desenvolvimento eu também já provoco o próximo tema que Olival vai estar trazendo a questão da geofísica também como estratégica o professor Rodrigo Pato de Sá traz essa questão também da ciência da física como elementos estratégicos para a segurança nacional e isso também está nessa conjuntura que Olival descreve da longa duração bem descrita no trabalho de Rovins Balera dos Extremos a questão da guerra fria a corrida armamentista toda a questão do desenvolvimento no mundo passa a ser basicamente pautada no desenvolvimento da ciência e da tecnologia é só isso queria só acrescentar isso e agradecer obrigado obrigado Eduardo então vamos fazer comentários muito rápido porque o horário já está muito avançado Homero o que aconteceu com os militares atuais você já deu uma parte da resposta eu diria assim que é uma situação muito recente para a gente ser tratada com os recursos da disciplina da história então certamente a gente pode ter um debate sobre o que é um curso mas aí é um outro terreno pode até ser o terreno da análise política do ponto de vista acadêmico ou simplesmente do funcionamento político do que é para o cidadão mas nesse sentido é cedo para do ponto de vista da história você formar uma visão mais clara do que é que está acontecendo de todo modo no final do curso na última aula eu quero fazer um comentário rápido sobre esse assunto mas eu quero dizer que eu acho esse um tópico muito importante do debate atual existe um artigo assinado pelo Manuel Domingos Neto que é um sociólogo que foi vice-presidente do CNPT ele escreveu no estado de São Paulo o título agora me escapa eu relembro isso para vocês é exatamente sobre os militares e a ciência e é uma tentativa de mostrar que nós estamos com um problema qual é o problema o argumento do Manuel Domingos é um pouco diferente do meu porque o Manuel Domingos mostra ao longo dos últimos seis, cento e cento e cento de anos que os militares brasileiros tinham interesse na produção de conhecimento científico e agora estão dando um passo atrás eu volto a essa temática ela é absolutamente atual não é uma pergunta eu acho que a sua pergunta em verdade o problema da evasão do cérebro que é possível que a gente esteja tendo hoje em andamento algo desse tipo para você reverter a evasão do cérebro você precisa ter políticas que ofereçam condições de trabalho de apoio à pesquisa que segurem os nossos cientistas aqui e parte dessa política de apoio à ciência e à tecnologia envolve o apoio sistemático à acerturação de estudantes e pesquisadores brasileiros e do escadrô ou seja é é de novo quando você tem um governante aliás o Gai está falando isso o governador o governador que o governador da Bahia Rui Costa do PT as universidades estaduais professor não pode ter autorização para ir para o exterior não entende que é para o professor ir para o exterior não é fazer turismo pode fazer turismo nas horas vagas mas é fácil de você já fazer os profissionais ele está interagindo com o colega de pobre então eu poderia o seguinte uma política sistemática que nós precisamos ter tem que ter tanto a oferta de condições de trabalho que segurem os jovens pesquisadores essas condições são as mesmas que vão permitir a praça do pesquisador estrangeiro porque o pesquisador estrangeiro não vem só que faz o concurso eu te digo eu trabalho em uma área super esotérico história aqui na Bahia eu te digo para você nos últimos 20 anos eu tive três bons pesquisadores aqui dois pós-docs e um doutorado os três brigaram esse negócio de fazer concurso no Brasil porque não se sentiram atraídos pelas condições da universidade pelas condições da vida na cidade coisas desse tipo então para você atrair alguém não basta que o concurso não seja em português é preciso que você tenha condições é como o corte negociando com o rei veloso eu quero um prédio dois milhões de dólares e trinta contratações de doutores ou é esse pacote tá certo ou não atrás tá certo então esse mesmo pacote é o pacote que permite segurar os nossos melhores pesquisadores fazendo com que eles circulam no exterior e ao mesmo tempo atrair bons pesquisadores de fora algum risco de um pesquisador estrangeiro terminar ocupando espaço de um pesquisador brasileiro algum risco de risco mas eu acho que esse é o risco que nós temos que voltar os riscos tem que enfrentar atualmente você tem também um pesquisador brasileiro independente se tem ou se não tenha avalão de cérebro você tem certas áreas das atividades que as pessoas circulam com muita facilidade ciência é uma delas é muito fácil você encontrar pesquisador brasileiro espalhado aí pelo mundo e finalmente eu concordo plenamente quando você fala essa dimensão de desenvolvimento é um pouco que eu tentei expressar com a ideia de que o grupo do Porto trabalhava o laser e o enriquecimento do possibilidade de enriquecimento de urânio era uma das facetas promissora do ponto de vista desmilitado e do ponto de vista de projetos do terra mas era uma das facetas porque esse grupo em geral trabalhava com Fisbe do Estado Sônico que era uma área emergente no Brasil é uma área que na USP só veio ser criada na década de 60 e é uma área que no final de 150 já era a área mais a área majoritária da física do mundo aí tem uma rivalidade intrínseca física entre a área de física de altas energias de partículas de tanto de a área da matéria conversada tem uma frase famosa do Paulo que ele chamava física de matéria conversada que ele chamava de death física física suja não era física de um princípio e tal mas enfim isso aí é uma parte é um outro problema que você vai estudar o fato é que de 250 para frente a física da matéria conversada tinha entregue radar tinha entregue o transistor a partir de 57 60 o laser então assim início de 260 era claro de que a área da matéria conversada tendia a ter um enorme impacto no desenvolvimento econômico e o Brasil eu diria que no certo sentido correu atrás de algum traduíso curiosamente um dos personagens que na USP mais insistiu na abertura dessa área foi o Mario Schemmers e que não era dessa área a área mais de física teórica que isso é matemática não então essa componente do desenvolvimento estava muito presente e essa componente tinha uma enorme assonância com o discurso do José Felipe porque esse era exatamente o discurso dele a universidade ele não falava tanto do desenvolvimento era a ideia da universidade que retornava à sociedade os investimentos que a sociedade tinha feito estava fazendo na universidade gente de 16 e 24 eu estou vendo aqui não tem mais tem uma pessoa aqui deixa eu ver mesmo não já falaram bom então agradecer a todos aí agradecer a Eduardo foi meu aluno de doutorado tudo que eu vou falar aqui sobre história da geofísica na próxima aula eu vivo aí aos trabalhos dele então Eduardo Renato Romero e agradecer a essa equipe fantástica Thais Guilherme Alci Anderson e a todos vocês que estão aqui presentes até esse momento volto a dizer que o curso tem sido uma sessão intensa de reflexão e aprendizado para mim nesse sentido eu quero não só agradecer as pessoas mas agradecer ao Instituto de Estudio da Saúde do Dan porque tem sido uma bela oportunidade de uma reflexão concentrada sobre o problema do pesquisa até aqui tá até mais até mais olival tchau obrigado tchau